A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículos 2 a 10. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Peso não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente olhando em volta não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Seria muito difícil para aqueles discípulos tão simples de entender, ressurreição dos mortos, vitória sobre a morte, aquele inimigo terrível que é a morte. E para ter a certeza que hoje nós temos como cristãos, que a morte foi vencida em Jesus Cristo, primícia da nossa ressurreição. E Jesus, no seu imenso amor, oferece uma ajuda àqueles três discípulos, mostrando-lhes o resultado de tudo aquilo que eles deveriam percorrer com Jesus, passando pela paixão e morte para depois chegar à ressurreição. Era difícil para eles. No entanto, nosso Senhor lhes dá tanta atenção que chama até testemunhas, faz aparecerem Moisés e Elias perto deles, testemunhas que ajudam a entender que todas as escrituras viriam a se cumprir em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, a palavra transfiguração nos faz muito bem. Nós que no domingo passado acompanhávamos Jesus experimentando a tentação no deserto, olhando para ele transfigurado, descobrimos que esta é também a nossa vocação, o nosso dever ser. Somos destinados à vida feliz e eterna, a essa alvura que vem da graça que Deus nos oferece. Que ele mesmo nos conceda a capacidade de compreender o mistério lindo que se expressa na transfiguração. É palavras de vida eterna. É palavras de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto